Equipa 1ª Divisão, a Esponta Leste, pronto à frente de jogo Liga Futebol de Timor-Leste, época Rihundrua, Ruanulo, Recintolo. Tiro horário oficial, competição Liga Futebol Timor-Leste, época Rihundrua, Ruanulo, Recintolo. Para a 1ª Divisão, sem abertura e a Laurence Anula, sem grito, fula em fevereiro, né? Atualmente, a equipa será o jogo tryout. A nessa fase de preparação, Ida, Rui enfrenta a competição. Rauvin, jogo tryout contra a equipa 2ª Divisão, Liga Liga Lemurai. Treinador, a Esponta, Leste, Laurence da Costa e a Campo Democracia Dili, sábado, fim da semana, foi na Leste, informa a Cata. Lihushi, jogo tryout, Máximo Onabasir, Rui enfrenta a Liga Tuir Horário, competição. Tiro, eu tenho a preparação durante a 1ª Divisão, Rui enfrenta a FFD, CgD e a LFD. Tiro, eu tenho a preparação. Tiro, eu tenho a preparação, eu tenho a preparação. O clube da Esportaleste é o que recruta jogador estrangeiro. Tamba vieram com o jogador local FOM, Nainé. Nabe IHA, sem a força luta na equipa, pode recolher o resultado Nabe Máximo Igaldeca. Estrangeiro, na IHA. Estrangeiro, na IHA, não é o jogador local. Para o jogador KMO, na IHA, transferências do clube Aslam, Magarjo e Aitana, que nós somos? O jogador não é. O que é que eu faço? O jogador é preparado. O jogador é preparado para os jogadores. A Tureta, informação factuais não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e deixe a notificação para o comentário.